Tá se auto-sabotando, destruindo os planos, mudando de par Tá desfazendo da menina que te botou lá em cima Quando não é nada, tanto faz, né? Agora que cê já usou, brincou e abusou Da inocência dela, da inocência dela E quando eu postar eu te amo e não marcar você Vai doer, vai doer E quando eu posto a foto da barriga e o sapatinho do bebê E vai doer E vai doer Vem com o novo hit do Brasil, bebê Mas tanto faz, né? Agora que cê já usou, brincou e abusou Da inocência dela, da inocência dela E quando eu postar eu te amo e não marcar você